Nenhuma porquê nesse bitinho aqui eu já tô muito por dentro Cê acha que consegue aqui, que se foda a alma Porque a sota aqui é reembalda Porque eu te falo, não se precisa, vou fazer improvisada De chupando daqui até na sua casa Mas tá ligado, vai ser meu timão, você pode me chutar É mais meu timão, se você é snob Pode dizer que é tranquilo, você tá muito por dentro Eu faço uma oração, agora sua alma sobe É, tipo assim, vai com Deus Mas vai sem calma, porque agora eu te bato no freestyle E por amor, agora eu abraço todos os seus carmas Aí Os cara falam, cê não escuta, cê não apenta, levada, singela Os cara não dizem que falhada é só sobrancelha pra representar a favela Então, presta atenção, não consegue entender Porque no beat é só atriz Patrocinada de falhada, um caralho só se for pelas marcas Das minhas cicatrizes Essa é a diferença, parceiro de nós, das aqui na conduta Você representa a favela na sua aparência Eu represento a favela na minha postura É, tipo assim Honra a cultura É bem assim Por isso eu chego, parceiro, só no sapato É, com estilo Shaolin Pode ser Shaolin Pode ser Shaolin, mas cê não consegue entender o pequeno Mas cê tá ligado, parceiro, eu tenho até dó Porque o rap é conquistado, então eu sou faminho só Consegue entender Arranco sua alma, pode chamar de Drácula Porque te falo, cê não pega na chinela, então chinela Só se for um beat, falando em metáfora Mas cê não consegue entender Porque no beat, cê nunca aqui foi sagaz É Drácula, 500 anos, então eu sou teu Drácula Porque no beat eu nasci, foi mil anos atrás Chinela Chinela não é metáfora Mas cê tá ligado, parceiro, agora eu te falo que é ideia Agora ficou complicada Porque eu acho que você errou essa palavra Porque é metáfora Mas tá ligado, se for um beat, eu tô te dando é uma chinelada Chinelada, o que? Aqui é radiata, não quebrada, então é tape Não importa se eu falei errado, a galera viu tão ruim Então quer dizer que a mensagem eu passei Cê não consegue entender Porque eu vou te falar, no aqui não é viagem E a questão não é ataque Eu te mostro conteúdo e cultura Então de novo eu vou falando, me faça na mensagem Mano, sabe o barulho dessa batalha?